Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo louco que me apareceu Ai, eu sabia que isso existia Um amor tão lindo, só você e eu Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo E não dá vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo E não dá vontade de levar você comigo Pode voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono, me aconchegar Ser minha alegria, minha estrela guiar Chorar comigo quando eu precisar Cuida de quem, baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo E não dá vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não, não tem jeito 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 Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar desse jeito. Não, não tem jeito não, não precisa nem me avisar, acho que apenas você chegar, o seu jeito, qualquer jeito. Não está sendo fácil, não, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Não viver assim, viver assim, você está grudando em mim. Não está sendo fácil, não, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Chorando eu fiquei, quando me deixou, estou com frio e preciso desse amor. Teu amor é o sol, sem ele eu não vivo, vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você, fica comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Chorando eu fiquei, quando me deixou, estou com frio e preciso desse amor. Teu amor é o sol, sem ele eu não vivo, vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você, fica comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Eu parei de viver, não vivo sem você, fica comigo. Agora é só parar pra pensar, e se preparar para amar, a vida é assim. Chorando eu fiquei, quando me deixou, estou com frio e preciso desse amor. Chorando eu fiquei, quando me deixou, eu parei de viver, o amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção Me olhando e eu não resistia pra você Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito e o coração bateu A minha alma me explodir Ao me aproximar A primeira vez que eu te vi A primeira vez que eu te vi Gamei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não sai Me apaixonei, me apaixonei Quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção Me olhando e eu não resistia pra você Me apaixonei, me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Essa é pra se abaixonei Que está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses Não precisa a gente se encontrar Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudades de você 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 Eternamente o seu amor, foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor, é puro sonho, é magia Eternamente o seu amor, foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor, é puro sonho, é magia No seu olhar, sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você se deu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita, minha fonte de carinho Forção mágica de uma paixão Eternamente o seu amor, foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor, é puro sonho, é magia Eternamente o seu amor, foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor, é puro sonho, é magia Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, duvido, e você não me ama Eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, em seus sonhos não chamam por mim Acredito, acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, outra briga de amor É assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido, eu duvido, eu duvido, e você não me ama Eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, em seus sonhos não chamam por mim Acredito, 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 acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, outra briga de amor É assim Eu duvido, eu duvido, eu duvido, e você não me ama Eu duvido, no calor desta cama Eu duvido, em seus sonhos não chamam por mim Acredito, acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Mais uma pra se apaixonar! Tenho medo de sofrer Por você, meu amor O meu coração libertou Por alguém que me fez sofrer por amor Tenho medo de sofrer Por você, meu amor O meu coração libertou Por alguém que me fez sofrer por amor Você já conquistou O meu coração Viver com você Eu te peço pra você não me enganar O que sinto por você é sincero O que eu quero O que eu quero É viver com você Você já conquistou o meu coração Não, não É só paixão O que sinto por você Dentro do meu coração Dentro do meu coração É viver com você É sincero O que eu quero É viver com você É viver com você Eu vejo com você Eu vejo com você Só ficaram as lembranças Quando você Quando você foi Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje Hoje você me rodeia Fica incendiado Jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um amor sem mais Mas Machucou 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 Maguou Morreu E Agora sou eu Quem não volto atrás E Quem não te quer Sou eu E Quem não te quer Sou eu E o coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um amor sem mais Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Sou eu Há quanto tempo não vejo você Só ficarão as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos difíceis Hoje você me rodeia Deixa-me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu O meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um amor Sem mais Machucou Machucou Magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu E meu coração te lacerou E meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um amor Sem mais Machucou Machucou Magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Se você olha meus olhos E dizer que me esqueceu E existe em tua vida Outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém toca teu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora De um outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com o osso E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você Se alguém toca teu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar como eu te amei Não acredito Não acredito Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora De um outro te tocar Se ele te fizer carinho Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinhos Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o osso E tentar me esquecer Só acredito Só acredito Na nossa história Só acredito E o meu destino É ficar perto de você Não acredito Que você possa Deitar com o osso E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história E o meu destino É ficar perto de você 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 Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela Dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado nas pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito inflamado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou arrancando Tô ficando com ela É mais um chequinho e um povo assinando Tô ficando com ela É anel de ouro e o carro do ano Tô ficando com ela 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 Dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado nas pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito inflamado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou arrancando Tô ficando com ela É mais um chequinho e um povo assinando Tô ficando com ela É o anel de ouro e o carro do ano Tô ficando com ela Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito inflamado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se preciso for Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou arrancando Tô ficando com ela É mais um chequinho e um povo assinando Tô ficando com ela É anel de ouro e o carro do ano Eu tô ficando com ela Eu tô ficando com ela Eu tô ficando com ela E tu pica-pau na madeira Vai brincando, vai brincando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho Eu estava aqui sozinho A saudade no meu peito A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha E acertou o meu coração O meu peito que era festa Hoje chora a solidão O sol da felicidade Minha vida clareou E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Feito pica-pau na madeira Vai brincando, vai brincando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Você veio com promessas Me encheu de esperanças Foi embora tão depressa Me deixando só lembrança Você me tirou do fogo Mas me atirou na brasa Me livrou de uma gaiola Mas cortou as minhas asas Feito pica-pau na madeira Vai brincando, vai brincando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando Tá chorando Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto, isso não vou deixar Isso não vou querer Agora eu quero te atacar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos teus olhos e pedir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração Quero ouvir outra vez Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto, isso não vou deixar Isso não vou querer Agora eu quero te atracar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos teus olhos e medir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração Ai coração Eu não queria fazer você sofrer, a minha vida foi lutar por você Te amo tanto, isso não vou deixar, isso não vou querer Agora eu quero te atracar em meus braços, sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos teus olhos e pedir com carinho essa nossa canção Eu quero ouvir de você Minha mulher agora deu pra sonhar Sonhar gemendo e conversando Noite passada choveu demais Enquanto chovia ela dizia sonhando Gostoso É muito gostoso Ai, é tão gostoso Será que sou eu? Eu, 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 gostoso Gostoso É muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento, eu ouvia o meu E tinha um tal de Leonardo, depois um tal de Daniel Rio Negro e Solimões, ela passou sonhar com dois Por noite que choveu, tinha Chitão e Chororó Também Zezé e Luciano KLB agora é 3 e eu vou contar pra vocês O trem só foi aumentando Gostoso Ai, é muito gostoso Ah, é tão gostoso Ah, será que sou eu? Eu, 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 eu Gostoso Ah, é muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Rasta, chinela Rasta, chinela Rasta, chinela Gostoso Ah, é muito gostoso Ai, é tão gostoso Será que sou eu? Eu, 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 eu Gostoso Ah, é muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Pega fogo, cabaré Tchulé, tchulé Tchulé, tchulé Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Eu até fico a ponto Vou cair numa gandaia Atrás de um raro de saia E hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Leva terra e ardia Eu vou cair na marcaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-fé Só por tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Pego até fica tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Pego até fica tonto Vou cair numa gandaia Atrás de um ramo de saia E hoje sei que não passa Sexta-feira é só folia Leva terra e ardia Eu vou cair na marcaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair na marcaça Só por tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Pego até fica tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje não há ré do pé Pode vir que eu tô no ponto Só filé Só filé Se a mulherada é de primeira Fico até segunda-feira Pego até fica tonto Tenta mas Denta mas De outra Fico até segunda-feira Mas pega fogo, cabaré A casa Denta mas Ela é bonitinha, ela só tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar novinha, uma cinderela Eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, não adiantou Já fez consulta, foi tudo em que notou Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cama e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Ela é bonitinha, ela só tá magrela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar tão linda, uma cinderela Eu vou dar um trato e me casar com ela Já tomou bomba, vitamina, não adiantou Já fez consulta, foi tudo em quebrador Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cama e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura é mela, rapadura é mela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura é mela, rapadura é mela Tem gente que se apaixona, mas esquece de repente Outros que nem se apaixonam, mas se lembram eternamente Eu sou dos que não esquece, dos que lembra até morrer Por isso que eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Você me magoou demais quando foi minha paixão Do pensamento não sai, não sai do meu coração Nosso amor foi tão perfeito, não me canso de dizer A melhor fase da vida foi quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você e eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver E eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Assim foi um dia inteiro eu e aquela menina Lá no fundo da piscina nem ligavam por perigo Até hoje não esqueço que domingo foi aquele Porque ela chegou com ele e foi embora comigo Eu mergulhava, ela também mergulhava Lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a menina rolava ele Fora d'água era dele, embaixo d'água era minha Eu mergulhava, ela também mergulhava Lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a menina rolava ele Fora d'água era dele, embaixo d'água era minha O clube estava lotado, só tinha mulher bonita Quando ela pipou na pinta de biquíni e fio de tal Eu ali apaixonado pela menina do carinha Ela parada na minha, mas que domingo legal Eu mergulhava, ela também mergulhava Lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a menina rolava ele Fora d'água era dele, embaixo d'água era minha Assim foi um dia inteiro eu e aquela menina Lá no fundo da piscina nem ligavam por perigo Até hoje não esqueço que domingo foi aquele Porque ela chegou com ele e foi embora comigo Eu mergulhava, ela também mergulhava Lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a menina rolava ele Fora d'água era dele, embaixo d'água era minha Eu mergulhava, ela também mergulhava Lá no fundo eu agarrava a namorada do carinha Só sei dizer que a menina rolava ele Fora d'água era dele, embaixo d'água era minha Eu mergulhava, ela também mergulhava Eu mergulhava, ela também mergulhava Legenda Adriana Zanotto